Termina no próximo dia 13 de outubro o prazo de inscrição no prêmio Viva Leitura, edição 2012. 540 mil reais vão ser oferecidos a iniciativas que incentivem a leitura. O repórter Ricardo Carandinas tem mais informações ao vivo. Boa noite, Ricardo. Olá, Luciana. Boa noite. Boa noite a todos. Nesta sétima edição, o prêmio vai selecionar 18 projetos que vão receber 30 mil reais cada um. Quem conversa com a gente agora sobre este assunto é a secretária executiva do Plano Nacional do Livro e Leitura, Lucília Garcês. Secretária, quem é que pode se inscrever para este prêmio? Boa noite. Boa noite. Nós temos três categorias. A primeira categoria é de bibliotecas, mas não aquelas que só emprestam livros. É preciso que elas tenham uma ação de dinamização da leitura, de mobilização, de estímulo à leitura. A segunda categoria são as escolas. Qualquer escola que desenvolva um projeto de leitura para estimular as crianças e os jovens a ler pode se inscrever. E a terceira categoria é a sociedade civil. Qualquer instituição, seja uma ONG, seja uma empresa particular, seja uma instituição civil, pode se inscrever com um projeto de estímulo à leitura. E que tipo de iniciativas são premiadas, secretária? São premiadas aquelas ações sistemáticas, organizadas, planejadas, contínuas e abrangentes. Ações que são replicáveis, que outras pessoas olhando, lendo aquele projeto, podem replicar aquele projeto em outro lugar. Bem, eu queria que você falasse um pouco também sobre a importância de se criar cidadãos leitores, já que esse prêmio é justamente um prêmio que incentiva a formação desse hábito nas pessoas. É, nós precisamos transformar o Brasil num país de leitores. Os índices de leitura são muito baixos e a leitura é importante até para o desenvolvimento econômico, entendeu? Porque as pessoas que leem, elas fazem uma espécie de ginástica mental que desenvolve a inteligência e permite que a pessoa trabalhe com mais eficiência. Além disso, também abre horizontes. Abre horizontes, sensibiliza, humaniza as pessoas, entende? A leitura só tem benefícios. Também agradeço, então, a Lucília Garacês, secretária executiva do Programa Nacional do Livro e Leitura. E as inscrições para o prêmio podem ser feitas pela internet no site www.premiovivaleitura.org.br. Luciana. Obrigada, Carandina. Amor do Livro e Leitura. E a próxima Dani. Obrigado.